E não é incrível ter fãs te esperando do outro lado do mundo? E a gente quer saber também o que você achou de receber um convite para fazer um fã-meeting aqui no Brasil? Eu estava em SNS, em brasileiros, deixaram muito comentários no SNS, né? Então, eu estava pensando em que eu tinha que ir para o Brasil, mas... Então, eu pensei, preciso visitar o Brasil. E eu acho que eu realmente vim aqui, eu não me arrependo. E eu acho que eu acho que vocês podem ver com vocês, porque eu acho que vocês também. E eu acho que vocês também. E essa chance de conhecer vocês foram vocês que deram. Estou muito feliz. Muito bom, gente. Isso ainda, devido ao grande sucesso, de desgraça, o seu discurso, que é uma série muito forte aqui, né, no Brasil, os brasileiros, as brasileiras te chamam de desgraça. Você vai com isso, Felipe? Ah, né, então... Eu acho que eu só pensei que era só doom. Então, eu pensei que era só doom. Ah, desgraça, 라는 단어가 muito me amei, então... Mas eu gostei muito da palavra desgraça. Então, eu acho que, no futuro, eu vou fazer o meu campeão, ou fazer o meu campeão, eu acho que eu acho que é desgraça. O meu apelido no jogo, no Instagram, vai ser desgraça. E além de desgraça, que tal você ter um novo apelido aqui no Brasil, a partir de hoje, do primeiro fã em que eu gostei do aqui no Brasil? Qual o apelido vocês dariam para Saindo Nesta Noite? Lindo! Lindo! Marido, 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 marido! Marido, marido, marido!